Senhor meu Deus com Teu maravilhado contempla a Tua imensa criação o céu e a terra aos vastos oceanos fico a pensar em Tua perfeição então minha alma canta a Ti Senhor grande os és Tu grande os és Tu então minha alma canta a Ti Senhor grande os és Tu grande os és Tu e ao caminhar nas matas e florestas escuta as aves todas a cantar olhando os montes, vales e caminas em tudo em tudo o Teu poder sem paz então minha alma canta a Ti Senhor grande os és Tu grande os és Tu grande os és Tu então minha alma canta a Ti Senhor grande os és Tu grande os és Tu e quando em Tu Jesus vier em glória e ao lar silêncio e ao lar silêncio então me transportar e ao lar silêncio então me transportar adorarei profrado e para sempre grande os és Tu 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 e ao lar silêncio Minha alma canta a Ti, Senhor Grande os és Tu, Grande os és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande os és Tu, Grande os és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande os és Tu, Grande os és Tu E quando enfim eu vos dier em glória E ao ar celeste então me transportar Adorarei, prostrado e para sempre Grande os és Tu, Grande os és Tu Grande os és Tu, Grande os és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande os és Tu Grande os és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grande os és Tu Grande os és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Boa